Olá amigos, sou Vovô TikTok, tenho canal no YouTube e também no TikTok, viu amigos? E o meu sonho pessoal é ser verificado no TikTok, é meu maior sonho, tem mais de um milhão e meio de amigos Sei que tem muita gente talentosa no TikTok que merece mais que eu, mas é meu sonho pessoal Quem gosta de mim, amigos, me ajuda e marca o TikTok, quem sabe eu consigo realizar o meu sonho e chegue até eles, amigos Sou criador de conteúdo do TikTok, sou criador de conteúdo da Epic Games, sou criador de conteúdo do Fortnite Então pessoal, me ajuda amigos, sou criador de conteúdo do TikTok, posto vídeo todos os dias Tem vídeo com nove milhões de visualização, me ajuda pessoal, eu sei que tem gente muito talentosa, merece muito mais que eu Mas é o sonho do vovôzinho, amigos, quem gosta de mim, marca o TikTok, pessoal Espero que esse humilde vídeo chegue até eles e toque no coração deles, pessoal Eu divulgo eles, amigos, no Brasil inteiro Eu já fui capa de jornal aqui de Valinhos duas vezes, amigos De vários famosos, já participou dos meus vídeos Eu acho que chegou a hora de eu ser verificado, viu pessoal? E vou ficar muito, muito feliz se o dia que eu conseguir ser verificado Vai ser a realização de um sonho, amigo Sei que é muito, muito difícil Tem muita gente talentosa Que merece muito, muito mais que eu Mas é o sonho meu, pessoal Se eu não correr atrás do meu sonho Quem que vai correr atrás por mim? Então pessoal, me ajuda amigos Quem gosta de mim, comenta aí, marca o TikTok Vamos fazer uma corrente, pessoal Vamos fazer uma corrente para que chegue até eles Eu sei que é muito difícil Tem milhões de pessoas que gravam vídeo no TikTok Mas eu espero, pessoal, com a ajuda de vocês Que esse humilde vídeo chegue até eles E eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar, pessoal E vai tocar no coração deles Porque já está passando da hora, amigos Eu mereço, pessoal Mais de um milhão e meio em sete meses E me dedico à minha vida, pessoal Gravando vídeo Interagindo com os amigos Então eu acho que eu mereço também, pessoal Sei que muitas pessoas merecem Mas eu tenho que correr atrás do meu sonho, pessoal Se eu não correr atrás do meu sonho Quem que vai correr, né, amigos? Então me ajuda, pessoal Eu tenho que correr atrás de vocês Que gostam de mim Do vovozinho TikTok aqui de valinhos Vamos fazer uma corrente, pessoal Para que esse humilde vídeo chegue até eles Eu espero que esse vídeo, pessoal Alcance uns 10 mil visualizações E marca eles Comenta, pessoal Eu tenho certeza que se chegar até eles A minha verificação vai chegar, pessoal Tive um milhão de seguidores Não ganhei nem um muito obrigado Nem um parabéns Mas Continuo esperançoso Não desanimei E estou correndo atrás do meu sonho, pessoal E agora eu resolvi correr atrás de vocês, amigos Que gostam de mim Me ajuda, pessoal Só vocês mesmo que podem me ajudar Ou realizar o meu sonho Então, pessoal Me ajuda Eu sei que é difícil É quase impossível Mas me ajuda, pessoal Para que chegue esse vídeo até eles Comenta aí TikTok Brasil Que chegue até eles, amigo Marca eles Eu tenho uma grande esperança Que esse vídeo vai chegar até eles Para mim ser verificado O meu sonho é ser verificado, pessoal E tenho certeza que um dia eu vou conseguir Então, é isso, pessoal Muito, muito obrigado Do fundo do coração Obrigado pelo carinho Que eu venho recebendo E tenho certeza Que vocês vão me ajudar E não esqueça de seguir O vovôzinho, pessoal No YouTube No TikTok Vovô, TikTok Tamo junto Que Deus abençoe a cada um Muito obrigado Do fundo do coração, pessoal Tamo junto Um beijo, amigos